Poder trafegar sobre a trincheira que está sendo construída na Avenida Natalino Faustin Francisco Beltrão é um alívio para motoristas e moradores da região. Agora, quem segue sentido o bairro Pinheirinho já pode usar a avenida. E do acesso ao UPA, ao Trevo de Itapejara, pela marginal do Detran. Pelas próximas duas semanas teremos novas alterações. A previsão é de que a obra fique concluída até o próximo mês. Até lá é importante que os motoristas redobrem os cuidados no trecho. Todo o cuidado, a cautela, porque agora a trincheira foi liberada, a pista em si, a linha Natalino Faustin, a gente já está percebendo o excesso de velocidade. Então são cuidados que a gente não cansa de falar, mas que são muito importantes para que não aconteça nenhum acidente no local. Segundo um levantamento do Departamento Beltronense de Trânsito, o Debetran, trafegam pelo local 10 mil veículos diariamente. A expectativa é que a trincheira custe em torno de 6 milhões de reais. O recurso é do município, financiado pelo governo federal. Tchau!